Que os tempos mudaram, isso todo mundo já sabe. A Mariana está vivenciando as transformações em várias dimensões. Agora a gente tem que pensar no autocuidado e o que isso significa para o outro, porque o autocuidado também é uma forma de respeitar o outro. E mudou bastante a questão da paramentação. Nós, como operadores da saúde, a gente já tinha muitos cuidados. Então, por exemplo, alguns assuntos que estão em voga, como higienização adequada das mãos ou dos alimentos, a gente já aplicava. Porém, o uso de máscaras, o uso de protetor facial, entre outros fatores, são novos. E aquilo que a gente já vinha fazendo, a gente otimizou. E é justamente esse desafio que foi tema da aula magna do curso de nutrição da PUC Goiás. Nós estamos vivendo um momento onde nós precisamos nos adequar às tecnologias, né? Então, essa é a nossa nova ferramenta de trabalho. Grande parte do nosso trabalho está sendo feito utilizando essas tecnologias. E isso é algo relativamente novo para o nutricionista. Então, é isso que nós estamos tentando trazer para os nossos alunos também. O encontro foi transmitido pelo YouTube e assistido por mais de 250 pessoas. Hoje, o maior desafio dos profissionais de saúde é encontrar mecanismos para prevenir doenças. Por isso, a rotina tem sofrido tantas alterações. Mudam-se os protocolos e as formas de trabalhar. E o evento online veio para reforçar a importância da reinvenção profissional em tempos de pandemia. A nutricionista Bianca Neves, participante do encontro, apontou algumas soluções. Como é que a gente sobrevive tendo conta para pagar, funcionário registrado, né? Mantendo, sendo importante dentro de uma família, né? E atendendo apenas, tendo um quarto só de produção do que eu tinha antes. Pessoal, não é para desesperar. E sabe qual foi a oportunidade que eu encontrei? Foi a oportunidade de investir na telenutrição. Existe a telenutricina, telemedicina, eu chamo de telenutrição. E também em palestras, em cursos, em lives, em aulas online. A aula magna faz parte do calendário acadêmico do curso. E é também um momento de atualização. De discussão da prática do profissional. Então, é um momento bastante importante na formação, realmente. Conhecimento que será útil no dia a dia e também nas jornadas de trabalho e estágio. O conhecimento, ele nos dá o poder de escolha. E a universidade, ela é o centro do conhecimento. Onde a gente, é o local da gente aprender, da gente errar para não repetir esses equívocos, né? Então, toda a informação, todo o conteúdo, toda a forma também de prevenção, de promover a saúde com todo o cuidado, com o paciente e conosco mesmo, ela é importante.